Todo ano alguém anuncia um fim do mundo O mundo vai acabar em 2020, prepare suas coisas E com isso algumas pessoas acabam se desesperando Só que não é assim que as coisas acontecem Vamos dizer que ninguém sabe quando o mundo realmente vai acabar A gente mesmo aqui do Você Sabia, direto, noticia pra vocês algum fim do mundo Mas não é pra deixar vocês em pânico, é apenas pra contar a teoria que alguém inventou Porém galera, algumas famílias, algumas pessoas levam esses fins do mundo muito a sério Algumas acabam se isolando, outras se escondendo Até mesmo deixando de fazer o que deveria, com medo do fim do mundo Que no final das contas, nem acontece No dia que acabar, acabou, acabou Não tem essa de, ah mano, não vou trabalhar hoje porque o mundo vai acabar Aí não acaba, você é demitido Pois é, acabou mesmo E a gente tá falando tudo isso galera, justamente pra chegar na história De uma família que ficou durante 9 anos escondida no porão de casa Simplesmente para fugir do fim do mundo Mas antes de conhecer essa história maluca, é claro, se inscreva no canal E como de costume, vai deixando logo o seu joinha Yeah! E agora se já deixou o joinha, já é um inscrito, bora ver essa família aí Puxa a vinheta Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas, esconde, esconde Marques Opa galera, eu sou o Daniel, fim do mundo molo E hoje galera, iremos contar pra vocês uma história um pouco trágica e também inacreditável A história da família que estava esperando o fim dos tempos O caso aconteceu em Ruining World Uma pequena vila com 3 mil moradores que fica no norte da Holanda E a família estava se preparando para os fins dos tempos Lá de 2010, que iria acontecer naquele ano Porém, estamos em 2019 e nada aconteceu, estamos aqui ainda A terra tá viva, nenhum fim do mundo chegou O problema mesmo é que a família ficou esse tempo todo galera, escondido Esperando, com medo, o fim do mundo chegar Mas que nunca chegou Essa família era composta por 7 pessoas O pai, um homem de 58 anos E 6 filhos E como já falamos, eles passaram 9 anos Morando dentro do porão da casa Em uma fazenda no norte da Holanda O pai da família acreditava que em 2010 Alguma coisa iria acontecer no mundo Assim como acontece todos os anos Com a passagem de uma década, vamos dizer assim De 99 para 2000 2009 para 2010 Ou sei lá, profecia que diz que em 2012, não sei o que Isso Ou senão agora vai ser 19 para 20 Meu Deus Sempre vai ter fim do mundo E acreditando nessas teorias o pai ficou maluco Pegou todos os filhos e falou Vou salvar vocês Venha, vamos morar debaixo da casa Fim do mundo é o escambau Logo o pai junto com seus filhos Foram para o porão da fazenda Para evitar que o fim do mundo atingisse eles Mas se o mundo acabar, não vai acabar até o porão também da fazenda? Ou é só o fim do mundo, não do porão? Não sei É que o porão está fora do mundo, entendeu? Imagina aí pessoal, está em 2010 Aí começam várias teorias de que o mundo vai acabar Aí seu pai fica com medo Pega você pelo braço e fala Não, a gente vai ficar preso no carro A gente vai se esconder no carro Até isso acabar Aí você passa a sua vida inteira num lugar fechado Esperando algo que não chegou E nem vai chegar tão cedo A família ficou lá em 2010, 2011, 2012 13, 14, 15, 16, 17 E só esse ano galera que eles saíram de lá Pelo amor de Deus gente Imagina a situação dessa família Imagina a situação desses filhos Como você reagiria a isso mano? Aí você deve estar pensando aí agora Como que uma família com 7 pessoas Fica durante 9 anos dentro de um porão Sem se alimentar, não tem nada para comer De onde vem comida durante 9 anos? Durante todos esses anos, esses 9 anos Eles viveram uma vida muito precária Porém eles precisavam comer alguma coisa Senão eles não iriam sobreviver Inicialmente eles tinham um estoque de comida Que acabou logo em seguida E depois eles continuaram vivendo de uma pequena horta Que eles fizeram E também dos derivados que eram produzidos por uma cabra Essa galera foi toda a alimentação que eles tiveram durante vários anos A única alimentação deles E eles estavam lá galera Escondidos por anos Sem ter contato nenhum com o mundo afora Pois eles acreditavam que o mundo havia acabado E só eles estavam no planeta Terra Tipo na cabeça deles né Como foi dito pelo pai Realmente havia acontecido alguma coisa O mundo tinha acabado E ninguém havia sobrevivido Apenas eles ali no porão da casa Sem contar também que quando eles decidiram entrar no porão em 2010 A maioria dos filhos ainda eram crianças Com menos de 9 anos de idade O mais velho tinha 14, 15 anos E é por isso então que muitas crianças ali Muitos filhos ali Cresceram acreditando que realmente o mundo tinha acabado E com medo do que poderia haver lá fora Eles então continuaram vivendo presos ali embaixo Vivendo nessas condições nada legais Não tendo nem o que comer direito Comendo só uma horta Não tendo roupas novas Sem higiene pessoal Parecia que eles tinham regredido Voltando para a época das cavernas E sabe galera como que todo esse pesadelo acabou? Como que eles descobriram a verdade De que o mundo não tinha terminado? Foi através do filho mais velho Ele teria entrado com 16 anos lá pro porão E só teve a faísca de sair de lá Quando completou 25 anos Tudo isso galera Porque esse rapaz de 25 anos Já estava desesperado Ele não sabia mais o que fazer Pois toda sua família Ele, seus irmãos e seu pai Estavam vivendo já E uma condição desumana Que ninguém deveria viver Não tendo o que fazer Não tendo o que comer Não tendo roupas novas Não tendo uma higiene básica Sem prospecção de vida nenhuma Sem saber o que seria o dia da manhã Sem saber o que estava acontecendo no mundo Eles realmente estavam isolados do planeta E foi por isso então que em um dia qualquer Nove anos depois O garoto que já estava com 25 anos Resolveu fugir ali do esconderijo Demorou viu Nossa senhora Meu amor de Deus Acho que no primeiro mês eu já ia dar uma espionada Mas no dia seguinte velho Eu ia ver como é que está o planeta O filho mais velho da família De 25 anos Escapou do esconderijo E conseguiu sair da fazenda E como a fazenda estava em um local totalmente isolado O garoto teve que andar muito Até que ele encontrou uma cafeteria Sem forças ele entrou nessa cafeteria E pediu ajuda para o dono Explicando que ele e sua família Estavam vivendo em condições muito ruins E que alguém precisava ajudá-los Além disso o homem também pediu Para que o dono do estabelecimento Chamasse as autoridades Porque ele não aguentava mais E precisava de uma ajuda maior Para que alguém pudesse mudar o cenário Da vida em que a família vivia O dono da cafeteria até deu uma entrevista em uma televisão E contou que quando o garoto apareceu Ele estava muito sujo Com um cheiro muito forte A barba gigantesca Cabelos muito compridos E uma roupa muito, mas muito velha Sem contar também que o homem disse Que o garoto parecia estar confuso Garoto, né? Também era um outro homem também Como se alguma coisa muito grave Tivesse acontecido com aquele rapaz E vendo a situação desse garoto O dono da cafeteria não pensou duas vezes Em ajudar aquele garoto E como o garoto estava muito desesperado Resolveram chamar a polícia para investigar O garoto então levou os policiais até a fazenda E ao chegar lá Eles encontraram uma passagem secreta Que chegava até o porão Uma escada escondida atrás do armário da sala Que levava diretamente para o porão Ou o calabouço Ou também, né? Na cabeça deles, o esconderijo Os policiais contam que quando eles desceram lá Eles encontraram seis adultos Os cinco irmãos do garoto que foi pedir ajuda E o pai dessas crianças Quando a polícia chegou, galera O pai não quis cooperar Ele não aceitava de maneira alguma Que a polícia investigasse a casa E ele também não queria de jeito algum Que a polícia retirasse eles dali E na cabeça desse cara O mundo tinha acabado Ou sei lá, iria acabar Depois de vários anos Para poder manter ali todo mundo escondido Ele deve estar com medo gigantesco de alguma coisa Algum probleminha grande na cabeça Certeza E com isso então Ele impedindo os policiais de fazer o trabalho deles Ele foi detido A polícia, galera, teve que prender o homem de 58 anos Aquele homem que prendeu a sua família Durante nove anos naquele lugar E tem mais, galera O pai não estava nas suas melhores condições de saúde Não se sabe ao certo quando Mas o pai teria sofrido um derrame E isso deixou ele debilitado Tendo que viver deitado na cama daquele porão Com seus filhos ajudando ele Então, galera, ficando ali por mais de nove anos Quando os policiais chegaram Os filhos já estavam com mais de 16 anos E os meninos e o pai ficaram durante todo esse período Nove anos Sem contato nenhum com o mundo exterior Que doideira, hein, pessoal Imagina você aí Ficar nove anos trancado num quarto Eu não sei se eu ia sobreviver, mano Mano, não tem... Eu ia bater a cabeça na parede Até eu cair no chão e não acordar mais, mano Nove anos travado no mesmo... Não, não tem como Não existe E como já falamos O que fez toda essa família se manter viva Durante esse período Foi só uma horta e também uma cabra Bem, bem, bem É... Homens das cavernas mesmo, né Sim Nem isso, porque os homens das cavernas caçavam Tinha animais, né Tinha proteína Você achou essa história interessante? Então calma, porque ela não acaba por aí Tem mais uma coisa inacreditável Segundo o prefeito Roger de Groot Ele acredita fortemente que aquele homem de 58 anos Não é o pai das crianças E muito menos o dono daquela fazenda Ele acredita que aquele homem é maluco E que por algum motivo teria feito tudo aquilo Para as crianças ficarem ali Ser uma companhia pra ele E também ajudar ele Já que ele estava de cama E teria utilizado a desculpa do fim do mundo Para trancar todo mundo lá embaixo Durante todos esses anos que estamos falando Nove fucking anos E isso, galera, é de acordo com o prefeito, né Segundo ele O homem não é pai das crianças E muito menos o dono da fazenda Mas isso ainda está sendo investigado E também não foi confirmado O que se sabe de fato É que todos eles Um homem de 58 anos Com seus seis filhos Ficaram escondidos por nove anos Em condições precárias Sem ter contato nenhum com o mundo afora Isso é uma loucura Tudo isso, galera Para evitar que o mundo deles Ou a vida deles acabasse Eu acho que acabou dessa maneira, né? É, óbvio O cara lá sem comer, desnutrido E o mundo suave Carro, internet Funcionando, as coisas Revoluindo E eles lá Regredindo ao extremo, mano E imagine também Se não fosse o filho de 25 anos Que fugiu de lá E pediu ajuda Eles estariam lá até hoje Até 2020, 2020 e poucos Se não tivesse alguém para sair Os meninos novos ainda, né? Com a vida inteira pela frente Já foram corrompidos Dez anos da vida desses meninos Imagina ficar mais? E por ser um vilarejo pequeno Com poucas pessoas A polícia ainda está investigando Todo o caso E agora a polícia Quer descobrir Quem é a mãe desses meninos Para saber se aquele homem De 58 anos Realmente é o pai dessas crianças E para isso então A polícia interrogou alguns vizinhos Que disseram que Quando a família chegou ali A mãe também estava junto Depois de um tempo A fazenda foi totalmente fechada E cercada As janelas foram cobertas E nenhuma pessoa mais foi vista Ou seja Cadê a mãe? Será que o cara é doido? Esse maluco aí de 58 anos Meteu o migué Controlou a cabeça dos meninos Só para você ver a história Dos vizinhos Que falaram que eles chegaram Estava tudo ok O cara já cercou Já tapou a janela Já estavam planejando alguma coisa Alugou a fazenda Já sabendo Um porão Para já usar aquilo ali Para se esconder Não dá para julgar Porque o medo é uma coisa Que mexe muito com a gente Muito mano Muito Então às vezes esse homem aí Pode ser um lunático mesmo Que quis manter todo mundo ali preso Ele pode ser também Uma pessoa que teve medo E o medo desvirtuou ele E quis manter todo mundo preso Porque é capaz né Porque como a gente está falando De um lugar bem remoto Fazenda 3 mil pessoas Talvez pode ser uma pessoa bem leiga Bem humilde Entendeu? Que viu uma notícia Vai cair um meteoro Nossa eu vou me esconder Vou ficar de lado da terra Que aí pelo menos eu sobrevivo É tipo isso Só que isso né galera Acabou estragando 9 anos da vida deles Mas ainda bem galera Que mesmo 9 anos depois Tudo voltou ao normal Depois de toda essa confusão As autoridades levaram os filhos Para um hospital Para fazer um exame geral né Ver se está tudo ok Ver se alguém está com algum problema de saúde Porque né galera Eles ficaram ali por muito tempo Então alguma coisinha pode ter acontecido Mas agora com certeza Estão melhores do que antes Estão se alimentando direito Estão podendo sair Conversar com pessoas E também receberam as devidas ajudas médicas Bom mas que história hein galera É como se eu tivesse viajado no tempo né Eu estou até com receio agora De fazer vídeo de fim do mundo Porque eu não quero que ninguém Fica trancado aí no porão não viu Não faz isso não gente Com o mundo acabar Vai acabar no porão também tá Não vai mudar nada E ó galera um adendo Quando a gente faz vídeo de fim do mundo Nosso intuito não é deixar você em pânico Não é deixar você em medo É apenas passar uma notícia Que está sendo passada em vários lugares E também como a gente sempre fala No final é sempre para vocês ficarem tranquilos Pois não tem que se preocupar com isso São apenas boatos, teorias Quero ver acontecer mesmo Quando acontecer Eu não quero não velho Não, eu entendi É desse sentido Tipo assim duvido que vai acontecer Duvido se acontecer Eu quero ver Faz acontecer aí então Esse fim do mundo mano Que assim acaba tudo logo E já era E se você aí fica com medo Desse lance de fim do mundo A coisa mais importante Que realmente pode fazer O nosso mundo acabar São as atitudes humanas Então comece revendo Os seus conceitos Tente sempre ser o melhor Ser humano possível Não poluindo Não gastando energia Não maltratando Ou ofendendo os outros Tudo isso para a gente Ter um mundo cada vez melhor E se o mundo vai acabar um dia Com certeza nós não vamos poder fazer Nada Nadinha, nadinha, nadinha Só mesmo quem vai ter muito dinheiro Para poder sair fora do planeta Terra E vai para Marte Vai se salvar O resto Pode estar escondido lá Na Antártida Na base secreta Não muda Vamos só torcer que se o mundo for acabar Para demorar um pouco Porque até aí A gente vai ter tecnologia suficiente Para destruir um cometa Sim Ou sei lá Para fazer uma proteção de ferro Como Tony Stark mesmo diz né Para regenerar nosso corpo Caso ele exploda Não sei Tá ligado Mas hoje em dia Se acabar Acabou Mas agora só para finalizar Finja que você é um dos garotos Ou até mesmo o pai Não sei Que ficou preso lá no porão O que você teria feito No lugar deles Ou como você teria se comportado Você ia enlouquecer Você iria esperar nove anos Para poder fugir de lá Acho que não Nenhum brasileiro Ia ficar nove anos Não tem como Fih Juro para tu Eu ia ficar uns dois dias no máximo Eu ia ver caralho Se eu estou vivo ainda Quer dizer que sei lá Pode ter até acontecido alguma coisa Com o mundo Mas eu vou desbravar esse mundo Agora eu quero ver o que aconteceu né É eu fiquei nove anos daqui E aí você já conhecia essa história Achou interessante Então deixa o seu like aqui embaixo Além de deixar o like É claro Compartilhe esse vídeo para alguém Alguém que queira ver essa história maluca Fala Nossa Olha esse cara O que esse cara fez mano Trancou os filhos lá debaixo do porão Por nove anos Ou alguém também que sei lá né Qualquer notícia de fim do mundo Já entra em pânico Aí você vai lá e mostra para ela Fala Não precisa Exagera muito não Calma O negócio não é isso não Não vai acabar não E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo Dê like Siga também a gente nas redes sociais Estão aqui na tela E mande também para a gente Alguma sugestão de vídeo Pois muitos temas aqui do canal Você sabia São vocês que mandam para a gente Então é isso galera Muito obrigado pela sua visualização Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Nós vamos ficando por aqui Veja outros vídeos do canal Aqui na tela Clica ali em vídeo Parará Faça uma maratona Assista todos os vídeos Que vocês não assistiram E isso tudo pessoal Valeu Tchau 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 Tchau